Companheiros e companheiros de contagem, grande abraço para vocês. Eu, Rogério Correia, deputado federal do PT, mandar um abraço especial para Marília Campos, também para minha amiga Letícia da Penha, nossa vereadora Moara. Olha, chegou agora um recurso para contagem de uma emenda parlamentar que eu coloquei para a área de saúde, conforme eu tinha comprometido com a prefeita Marília, que vem fazendo aí um trabalho excelente. E nós passamos, já está na conta da prefeitura, 2 milhões e meio para a área de saúde. Mas o total este ano de emenda vai chegar a 4 milhões e 600 e uma areia. Depois os outros ainda vão chegar a você e a gente anuncia. Mas esses 2 milhões e meio com certeza vai ajudar muito, que é para o custeio de média e alta complexidade, vai para hospitais, clínicas especializadas, conforme nós combinamos. Mas depois eu vou aí, Marília, fazer uma visita, você está cuidando muito bem da área de saúde, para a gente poder continuar essa nossa luta. O presidente Lula está adiantando as vergas da saúde pública, mas depois nós vamos fazer a entrega do conjunto das emendas. Contagem tem que ser prioridade e a Marília Campos mora no nosso coração, junto com a cidade de Contagem. Grande abraço a todos e todas. Quem manda um abraço também é a nossa deputada Sandoval Beatriz Serqueira, que a gente faz uma dobradinha de trabalho também em Contagem.